Boa noite, bom descanso para vocês. Boa noite. 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 Vai, vai pra lá Não, eu não Ah, você tava tirando foto Gente, eu tenho que me filmar, né? Tá me pegando? Tá Você não coloca a minha parte, pelo amor de Deus Eu tô muito feia Vou filmar até chegar no carro O que? É mentira É sério? Por quê? É mentira, eu sei que tá aí Tchau Tchau Tchau